Banta em dia! Ah, banta de asaço! Ah, pelo amor de Deus! Essa banta eu tô mais velha! Ah, banta de asaço! Já vai ter desconto, já vai ter desconto! Na hora certa de novo! Vai de novo! Agora respira porque é o final do chadão de novo! É? É! É! Mesma coisa do começo! É! Não, não! Ele é o caminho mais rápido de um lado pro outro! É! E aí, pôr, que pariu. Acho que deu um bug de do nada. Mas foi do nada mesmo, senhor. Não, porque tua batida tava bem feita. Olha aí. Oh, meu Deus. Falei, foi do nada, tá ligado? Caralho.